Bom meu amigo, como eu tinha prometido, a partir de hoje até o dia da corrida, é um vídeo por dia, esse aqui é o Bruno, meu personal, já está aí pronto para treinar essa semana, então lembrando que semana que vem tem corrida, essa semana a preparação é monstra, vamos lá, acelera! O treininho de hoje concluído, bem legal, na verdade eu nem sei porque estou gravando isso né cara, só vamos deixar tudo ligado porque daqui a pouco eu vou entrar numa webconferência, semana passada eu estava indo para fazer essa reunião presidencial e acabei me acidentando na BR-101, mas é isso aí, vou tomar um banho agora, ligar o ar condicionado porque realmente esquentou. Bom, eu vou entrar agora numa webconferência com uma empresa na qual eu sou sócio, aqui é o meu home office, daqui eu transmito algumas lives que eu faço no meu canal, sempre que eu posso, na verdade eu já estou devendo uma live para a galera faz algum tempo, o pessoal está cobrando, então acho que talvez essa semana eu consiga fazer uma live para vocês, vamos tratar de negócios agora, valeu! bom, agora eu já estou devidamente uniformizado de advogado e vou chamar o Uber então para ir para o centro, resolver as questões que eu tenho para resolver, acho que até o final da tarde eu devo voltar, mas vamos chamar o Uber, o Uber começou há pouco tempo aqui em Florianópolis, e se mostrou bem eficaz, todas as vezes que eu precisei usar o Uber aqui foi muito tranquilo, mas São Paulo, no Rio de Janeiro eu já venho usando o Uber sempre que eu viajo para essas cidades, vamos ver, 5 minutos estimativa de preço em torno de R$29,00 para ir até o centro, acho que é mais ou menos isso, vamos lá, tem um Uber bem pertinho, Opa! Boa dia! Boa dia! Boa dia! Boa dia! Boa dia! Boa dia! Caramba! gente, assim, não tô nem falando de família, tô falando de amigos e tal, é bom às vezes a gente conseguir olhar mais profundamente pras pessoas que são nossos amigos, que são nossos conhecidos e perceber que às vezes elas precisam apenas conversar, né, apenas falar alguma coisa com a gente, eu fiquei muito feliz porque esse final de semana foi aniversário de um amigo meu e eu percebi que ele tava meio sozinho, a família dele não é daqui de Florianópolis e eu perguntei se ele queria fazer um churrasco aqui em casa, né, convidar os amigos dele e tal acontece que no final das contas ele resolveu fazer o churrasco aqui em casa e convidou apenas mais um outro amigo dele e a gente ficou aqui, eu, ele, o outro amigo dele e a Mari, que é a minha noiva foi muito legal, a gente assistiu a corrida junto, demos um monte de risada e hoje o cara me manda uma mensagem que eu até vou ter que ler porque eu achei que foi muito legal, o que o cara escreve pra mim, valeu por ontem, irmão, sabe que sou meio coração de pedra, mas obrigado por ser meu amigo e o principal, sem interesse um dia você falou algo lá em Laguna, mas eu não falei nada, mas sei que você falou de coração e eu lembro bem só pra você saber que eu guardei bem o que você falou e sei que é de verdade, obrigado por ceder sua casa ontem e por tudo que já fez e faz por mim, a oração cara, eu realmente eu fiquei emocionado em ler essa mensagem porque realmente eu não vejo que a gente faz as coisas pensando em algum interesse e tal, a minha forma de criação foi de cultivar amizades, né e é muito legal, muito legal receber essa reciprocidade assim, numa mensagem de celular às vezes a gente não dá valor, né, mas uma mensagem dessa na hora certa, pra pessoa certa faz a gente levantar o ânimo e seguir em frente não vou falar o nome desse meu amigo porque acho que não é o caso mas eu sei que ele vai estar vendo esse vídeo e eu quero agradecer do fundo do coração aí por ele também ser meu amigo e agradecer a todos os meus amigos, os meus amigos antigos, os meus novos amigos e é isso aí, vamos embora little darling little darling it seems like years since it's been here here comes the sun here comes the sun and we're not and we're not